Gente, sejam bem-vindos ao RayaJG. No vídeo de hoje, eu vim gravar um unboxing, gente, de um kit que eu comprei de fazer unha em gel. Abri aqui a caixa só pra ser mais fácil aí, olha. Vou mostrar tudo o que veio. Veio as tips, né? Veio a cabine. Depois, gente, eu vou fazer outro vídeo mostrando tudo detalhado. Aí aqui, ó, a maquininha. O... como é o nome, gente? O gel, né? Aqui. Que ele é clear. Esse aqui também. Esse. É clear também. Nossa, quanto clear. Esse aqui é pink. Esse aqui é clear. Nossa, só veio um pink. Achei que ia vir mais clear. Isso aqui é... Clear é um... É um pó, né? Eu acho. Não sei. Enfim. Aí, isso daqui, que eu não sei também o que é. Pó condense. Não sei pra que serve. Vamos descobrir. Aí, a pinça. A fibra, né? Isso aqui, que é o monome. Lixa. Banana, né? Aí, isso daqui, que é o primer. Isso aqui, que é a cola para a unha, né? O cortador de tip. Os moldes. A presilinha, né? Pra curvatura. Isso daqui. Que... Eu não sei o que que é muito... Ah, é o potinho. De vidro. Aí, o pincel. Isso daqui, que eu não... Ah, é pra fazer outro tipo de... De unha, né? Eu esqueci o nome. Aí, a lixa, ó. O bloco. O top coat. E... O... Hidratante, né? De cutícula. Bom, gente. Foi isso que veio. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando pra vocês com mais detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar seu like. Se inscrever no canal aqui embaixo. Ativar o sininho da notificação. Beijinhos e até a próxima. Tchau!